Tá, tio, tem certeza que você não lembra onde que fica? Um caranguejo? Eu tô cansado de andar pra lá, pra cá. A gente andou em quadrados, círculo, triângulo, tudo, qualquer forma. E nada de assar. É melhor a gente ir em bola. Não, tio, não vamos perder a esperança, tio. Ah, eu sabia que eu ia te achar. Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui, eu vou te pegar. Ai, ai, ai. Ué, pra onde que ele foi? Ah, tá ali. Ah, eu vou te pegar, volta aqui, pelúcia. Ah, eu peguei, nunca mais fugir de mim, tá bom? Pelúcia do do Meteiro, link na descrição. A gente pode brincar, tem rampa aqui, ó. Ah, que legal. A gente pode ir rampando, ó. Vamos, Inês, vamos, vamos. Quer ver o que eu sei fazer? Ó, ó, fica olhando, fica olhando. Tá, eu tô olhando, tô olhando. Não vai olhar pro WhatsApp, olha pra eu. Ah, pera. Ó, ó. Ah, não, você não olhou, você foi ver o WhatsApp. É que, é que a vovó me mandou mensagem. Ah, vovó, agora a vovó quer me dar mensagem. Por quê? Tio, tio, vem me ajudar, tio, senão eu vou de F. Tio, vem logo. Ah, eu tô muito longe. Tio, volta, tio. Calma, calma, eu tô longe, tô indo. Ah, não, bebê. Eu não vou morrer, tio. Bebê, cadê você? Vai logo. Eu, 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 eu tô aqui, tio. Ah, você tá de ponta cabeça. É, tenta virar eu, tio. Como que você ficou de ponta cabeça? Me explica. Não dá pra explicar agora, me ajuda. Pera aí, eu tô ajudando. Calma, não se mexe. Tio, eu vou me despedir, tio. Tá difícil de simular. Não se despede, você é um bom funcionário. Não se despede. Tio, tá doendo, tio. Ai, 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 ai. Calma, fica de pé. Eu caí, tio. De pé. Tio, tio, tio. Ui, ai, ui, ai, ui, ui, ui. Ai, não, 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 não. Eu também fiquei aqui. Tio, tio, calma. Eu vou ter que ir aí também. Pera, sobe, sobe. Tio, calma aí, tio. Ai, eu tô vivo. Eu tô com um super carro muito legal, tio. Eu consigo pular lá. Calma, ó. Tu me dá f... Não, 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 não. Mentira, mentira. Calma. Tô chegando, tio. Ai, tio. Você é maluco? Você tá de carro na água. Tá, ótimo. Liga e liga, tio. Entra nesse carro agora. Eu tô me afogando. Só um pouquinho, já vou. Você não tá se afogando, você tá lançando na pedra. Eu tô tentando subir aqui. Vai, sobe, pega o baiquinho. Por que que eu não pego o baiquinho? Eu consigo pegar esse baiquinho. O meu sonho era fazer no baiquinho assim. Ô, tio. Tio, você vai morrer, tio, não. É, morri. Tá, mas pelo menos agora eu vivi de novo aqui na terra. Tio, vai até a montanha aqui embaixo, tio. Montanha russa? Não, tio, tio. Sério, você não quer o caranguejo gigante, é isso? Eu quero. Então vem até eu logo. Tô indo. Cadê você? Tô aqui, ó. Ó, eu posso te ajudar pra você pular em cima do meu jet ski. Daí você entra no jet ski, entendeu? Ó, eu sou esse que faz assim, ó. Oh, oi, você tá vendo eu aqui, ó. Eu tô vendo, entra no jet ski. Ai, 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 ai. Te pendula, tio. Tio, você vai morrer, tio. Calma, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Ai, consegui. Boa, tio. Me leva pra casa. Vamos lá, rapaz. Ai, me leva embora daqui antes que eu acabe morrendo. Ai, só não pode estagar meu cabelo, por favor, tá? É meio difícil fazer isso, tio. E é meio difícil controlar o jet ski com o bebê em cima. Tá, só não vai na rampa. Continuando. Vila, você tem que vir lá. É pra ir na rampa, tio? Não, não, você tem que vir lá. Isso, pra lá. É pra lá que tem que ir, tem que passar atrás desse. É aqui o calanguejo, tio? Não, não é o calanguejo aí. É pra lá. Só o que você tá tentando fazer, tio? Eu não sei, eu não entendo. Isso tá muito difícil pra eu. Eu não consigo, tio. Eu não consigo. Dá pra você parar de ficar maluco, por favor? A gente precisa ser inteligentes e sábios. Aê, isso. Aê, bom garoto. Você merece um doce, top. Doceinho. Ai, garganta, garganta. Eu vou te levar. Vem aqui, eu vou te levar pra comer docinho. Ai, seu, seu, para, seu. A bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola é minha, é minha, é minha, eu vou pegar, vou pegar, peguei. Ai, peguei, ai, peguei. Larga essa bola, ela é minha. Mas fui eu que peguei. Eu peguei primeiro, ó. Ui. Agora é minha, tio. Não, é pra gente brincar, me devolve, é pra gente brincar. Ai, tio, isso é muito divertido. Ó, tem, ó, tem. Não, o que tem, tio? Eu não tô vendo. Ai, não, 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 não. Você vai acabar se machucando, seu maluco. Ai, ai, é. Imagina você vira na cabeça e vira no beteiro. Daí você fica sato. É muito ruim. É, então não bate a cabeça. Aí a gente pode dominar eles pra sempre. É, porque enquanto a gente não bate a cabeça, eles não viram tio. Eles não viram tio? Tio, tio, vem aqui embaixo. Tio, larga. Pesente, calma, presente. Pesente. Não, a gente já pegou esse pizente, vem. Não, eu peguei ele agora, ué. Ah, eu já peguei ele antes. Tá, vamos lá, tio. Olha só o que eu vou te mostrar aqui embaixo. É maluco, é o calanguejo. Olha ali, vamos lá, tio. Isso vai ser muito divertido. O pula, pula é muito legal. Vem, vem logo, vem. Eu bati no beteiro, calma. Aí, pula, pula, pula. Põe, põe, põe. A gente pula, pula, não pula, pula. Ah, mas esse é muito baixinho que pula. Esse não dá nem pro gasto. Ô, tio, quando eu dou dois pulos no pula, pula, o que acontece? Você pula, pula. É, o bebê pula, pula. Foi engraçado, tio. Você gostou? Tio, uma máquina de sorvete em telinha pra nós. É tudo nossa? É tudo nossa. É só você pegar o chão. Ah, não, 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 não. Você bateu na minha cabecinha. Se ele descobrir o que que eu e o bebê peteiro tava fazendo, meu Deus do céu. Eu vou sair correndo desse lugar. Eu vou sair correndo pro tio não me ver. Não, não vai sair correndo. Vem aqui agora. Não, 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 tio. Tio, a gente pode conversar, tio. Tio, tio, calma, tio. A gente pode conversar. Júnior Melo Mota. Toma bola pra você, tio. Vem aqui agora. Toma bola pra você, tio. Não biga com eu, tio. Larga. Eu quero falar com você. Vem aqui. O que que vocês estão apontando? Não, tio. Vou pegar pelo cabelo. Eu vou te levar pelo cabelo. Vem aqui agora. Ai, tio, a gente não tá fazendo nada. Por que que a gente tá numa praia muito longe de casa? A gente tava procurando caranguejos gigantes. Só que daí você bateu a cabeça. É, mas eu falei pra você que eu ia te levar pra ver esse caranguejo. Mas você nem sabe onde tá, tio. Eu sei, sim. Eu já vi o caranguejo e ele é gigante e ele dança. Ai, eu quero ver esse caranguejo dançante. Só que você não pode ver. Eu quero ver eu e o bebê meteiro sem você. Você é chato. Não, eu não sou chato. Eu sou responsável. É, não sou tão responsável assim, mas eu também... Pra onde você tá indo, tio? Eu sou menos chato do que você, pelo menos. Eu tô indo pra casa. Pera, mas a gente vai pra aquela mansão, tio? É isso. A gente vai pra aquela mansão. E daí lá a gente vai pegar o nosso super carro. E vamos ver o caranguejo dançante. Nossa, esse é o plano perfeito, tio. Perfeito, né? Fica parado aí que o tio vai pegar o caminhão pra gente ir, beleza? Tá bom, então. Eu já posso entrar no caminhão. Por que que você tá indo pra longe pra mim entrar? Não, você tem que esperar parado. Calma, porque... Não, como assim eu preciso esperar parado? Eu tô dando uma coisa no freio dele aqui. Calma, calma. Calma, calma, calma. Ai, 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 ai. Ai, que maravilha. Ótimo, perfeito. Ai, ai, finalmente. Papai? Sobe aí, Du. A gente tem muita coisa pra fazer. Meu Deus do céu. Olha onde que a gente foi parado, Du. Onde que eles mandaram a gente? Como que eles chegaram até aqui? Meu Deus. Eu não faço ideia o que esses malucos tão aprontando. Mas a gente precisa ir convidar a vovó pra jantar com a gente. Coitadinha. Ela ficou se sentindo tão mal por ter maltratado a gente. A gente precisa perdoar ela. Porque a gente não pode ficar guardando mágoa, né? É, não faz. Você fala de mim dirigindo, mas pelo amor, você dirigindo é a melhor coisa do mundo, né? Ei, peraí, Dudu. O que foi? Ô, desculpa aí, póster. Ai, desculpa a placa. Meu Deus do céu, cara. Cara. Deixa eu dirigir assim, calma, por favor. Não, peraí, peraí. Deixa eu parar um pouco aqui pra trás. Ai! Meu Deus do céu. Calma, eu já... Calma, calma. Ai, meu amor. Tá, eu estacionei aqui. Espera, desce aí, Du. A gente vai tomar umas 30 mil minutos. Não vamos não, calma. Ei, peraí. Não, 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 Du. Não, mano, não perde a cabeça. O bebê inteiro vai vir, mano. Cara, já faz quanto tempo que essa menina tá esperando pelo aniversário dela, coitadinha? Ah, eu acho que a festa dela já era pra ter acontecido faz tempo, mas tá faltando alguma coisa. E se a gente tentar ajudar ela? Vamos tentar? Vamos, vai. Vamos conversar com ela. Oi, moça, tudo bem? A gente gostaria de ir na festa de aniversário. Ah, lembra que ela falou que faltavam os palhaços da festa? Peraí, o Patati e o Patatá ainda não vieram na festa dela? É, ainda não. Acredita nisso? Ih, nossa, essa motoca dela é muito legal, hein? Você tá de brincadeira? Foi uma sobe pra cabeça mesmo, né? Espera, pai. Eu já sei como ajudar ela. E se a gente virar o Patati e o Patatá da festa dela? A gente Patati e Patatá, sério? É, foi isso que eu disse. Peraí, se bem que eu amo contar piada. Então se eu virar um palhaço, eu vou poder contar piada pra ela? É... 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 Ô, moça, fica parada bem aí, que a gente vai te ajudar com a tua festa, tá bom? Pode ficar tranquila. Eu gostei da ideia, Dudu. Mas e aí, como que a gente vai fazer pra virar Patati e Patatá? Sobe aqui na moto que você vai saber. Beleza, vai devagar com essa moto, por favor. Ai, que agonia, que agonia. Ah, Dudu, vai com calma. Para de virar pra mim. Ai, eu tô indo com calma. Você bateu minha cabeça no poche. Vai com calma, cara. Eu tô indo com muita calma. Espera, aqui no shopping? Moço, moço. Tem roupa de palhaço pra vender? Tem? Peraí, alguém responde, por favor. Ele disse que não tem certeza. Se ele não tem certeza, vamos conferir, né? Tem uma loja de roupa aqui em cima. Ai, tomara que tenha, tomara que tenha. Eu quero muito poder contar piadas muito legais. Eu tô preparando um arsenal de piadas divertidas. Não vai ser nada bom. Ah, vai ser bom sim, Dudu. Como assim não vai ser bom? Por que você acha isso? Qual dessas daqui é uma roupa de palhaço, hein? Isso daqui não tá parecendo roupa de palhaço. Eu acho que a gente não vai ficar igual Patati e Patatá com essas roupas. Como eu vou parar assim, meu Deus do céu? O que tá acontecendo aí? O pai, deixa eu dar uma olhadinha aqui, por favor. Já sei, eu posso me disfarçar. O pai, não vai gastar dinheiro que depois de comprar a casa a gente tem bem pouquinho. Ah, é verdade. E se você gastar o dinheiro, a gente não vai ter dinheiro pra comprar roupa de palhaço. Ah, mas é uma roupa prato de macarrão. E também tem um saco de papel. O pai vai gastar dinheiro. Tá, eu vou economizar. Mas dessa vez, mas tem muita roupa legal. Tá, agora você pode me ajudar. O que você tá fazendo aí, preso na parede? Vem, cara, a gente tem que sair daqui. Eu tô tentando. Tira teu braço daí de dentro. Ah, tá, peraí, eu já sei. Acho que eu vou pular em cima de você. Aí eu te empurro. Vai, vai, vai. Ah, vai logo. Ai, ai, ai. Ai, 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 a cabecinha. Não, não bateu não. Pode parar de história. Ah, vai logo. Sai, braço. Já sei. E se eu fizer a parede ser arrancada? Eu pego tua mãozinha por aqui e puxo ela mais ainda. Daí a gente quebra a parede. Isso daqui? Ó, confia. A gente vai fazer você atravessar dentro da parede. Meu Deus do céu. Ai, meu braço tá passando. Parece inteligente, não é? Isso, ó. É isso que vai acontecer. Vai, força, força, Dudu, força. Não, isso aqui não tá nada legal. Para, para, para. Ah, cara, tá muito difícil. Você não vai conseguir sair daí, não. Tchau, vou sozinho. Ah, eu vou... Vai! Du? Du? É, eu morri. Eu tô aqui fora agora te esperando. Você pode vir logo? Tá, você morreu, mas passa bem. Beleza, já tô indo. Aqui não vai ter, não. Não tem nada de mais. Agora você já pode sair da loja. Mas fica tranquilo que eu sei um lugar onde tem roupas assim. Tem fantasias, tem um monte de coisa... Du? 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 Ah, tá. Nossa, que susto. Eu pensei que você tava correndo o risco de bater a cabeça. Dá pra você parar de brincar e a gente ir, por favor? Tá bom, então, né? Vamos nesse carro aqui, ó. É mais bonito. Vai, um pouco de carro aqui. Você vai com esse, né? A gente vai com carros diferentes, mais unidos. Tá, pode ser. Só não bate o carro, por favor. O que você disse? Vai com calma. Ah, Du, fala sério, mano. Vai com calma. Tá bom, vai. Me segue. Pera aí, só deixa eu lembrar aqui. É, a gente vai reto. Vira à direita. Como que você sabe? Você conhece a loja? É... Eu só chutei. Ah, você é de vinhoso, espertinho. Ah, não! Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, calma. Pera aí, eu perdi a loja de vista? Não, não perdi, não. Pra cá. Ai, 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 meu carro. Pera aí, onde que fica a loja mesmo? É pra cá, sim, me segue. Você tem certeza que você sabe onde que fica? Eu acho que eu não sei se eu tenho certeza, mas eu acho que eu sei aonde que é. Eu acho que eu tô perdido, mas eu acho que eu tô achado. Ahn... Vem comigo, vai. Acelera o carrinho aí. Mas toma cuidado pra não bater. Tá bom! Ai, é aqui mesmo, olha. Aqui tem roupas muito legais. Olha só, que legal, então. Alô, alô, salve, galera. Vamos pegar as roupinhas aqui, ó. Maneira. Aqui tem roupa de palhaço. É essa mesmo, Dudu. Ai, mas também tem roupa de galinha. Ai... Tá, tá, calma, eu vou comprar roupinha de palhaço. Mas não era pra sair, não, só queria comprar. Calma, calma, eu quero comprar mais. Quero comprar mais. Ai, olha só pra mim. Calma aí, palhacinho. Você tá muito bonito, mas pera aí. Pera aí que eu preciso ficar igualzinho a você. Ai, meu Deus, eu tô muito bonito. Mas eu ainda quero virar galinha, Dudu. Olha que legal. Tá, depois você vira uma galinha. Esse daí é assunto pra outra coisa. Tá bom, então. Nossa, 110 de dinheiro. Eu paguei 150. E lá se foi a minha grana. Agora vamos lá, Patati. Calma aí, Patatá. A gente precisa ver só mais uma coisa. O que que foi? Olha só, tem um spray de água. Uhul, eu tô te molhando todo. A gente pode usar pra trolar as crianças. Calma isso. Ô, Patati. Você pode parar de pensar nos seus pensamentos mais profundos do mundo? E vem logo, que a festa vai começar daqui a pouquinho, sabe? Pera aí, é porque tá faltando uma coisa, ó. O que que tá faltando, meu Deus do céu? Pera, tá faltando uma coisa. Aqui, ó. Presta bastante atenção em mim, ó. Tá bom, eu tô prestando atenção. Quem tem? É, trolei. Tá, mas a água nem encostou em mim. Encostou sim, ela foi em você. Ah, não foi nada. Nós parecemos duas bolas coloridas. Aham, confio em você dirigir. Nós sabemos que a gente irá ter o melhor dirigidor desse mundo. E assim ele conseguirá chegar até o nosso ponto muito facilmente. Eu vou dizer o que vai acontecer. Você vai explodir o carro, a gente vai bater as cabeças e vai dar ruim todos os nossos planos. Os bebê beteiros vão chegar na festa, vão estragar a festa e vão tocar o terror lá. Eu tô avisando. Não, é de que você quer que eu faça? Eu tô dando o melhor dirigimento pra você do mundo. Dirigimento? Sabe nem falar, é dirigição, tá? Ah, tá. Desculpa. Eu tô dando o melhor dirigimento pra você. É um jumento mesmo. Dá pra você dirigir direito, por favor? Eu tô dirigindo com a mão direita. Ah, meu Deus. Ele vai explodir o carro antes de chegar lá, sério? Claro que não. Olha só, eu tô te levando até muito mais rápido do que muitas pessoas iriam te levar, tá bom? Tá, eu não vou pular naquela água, eu não vou. Eu tô pagando de graça. Eu vou me concentrar no que eu... Conseguimos chegar, eu nem acredito. Sabia que é de graça? Olha o sonho, eu sou muito gentil ainda. É, tá cheio de graça mesmo. Vamos por favor, Du? Tá bom, tô indo, vai. Já deu. Calma. Ai, moça, tudo bem? Tá, 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 tá. Finalmente, o palhaço. É, nós conseguimos. A gente vai poder entrar na festa? Será que tem bolo? Eu tô com fome. Entra aí dentro e vá para o trabalho. Olha ela aí, mandando nós trabalhar. Eu quero comer todo o bolo da casa dela. Vamos comer tudo, Du? Tá bom, vai. Oi, gente, chegamos. Pera aí, pera aí. A gente precisa ensinar a música. Ah, sério isso? Você nem sabe a música? Ô Patati, cadê você? Eu vim aqui só para comer. Ô Patatá, venha cá, que a comida eu vou te dar. Essa é a música, tá bom? Tá bom. Ô Patati, cadê você? Eu vim aqui para comer. Ô Patatá, cadê você? Eu vim aqui para comer. É, ô Patatá, pode entrar. A comida eu vou te dar. Oi, crianças, chegamos. Cadê a comida? Para. A gente tem que ser sensato. E a gente tem que ser legal, entendeu? Ah, tá, beleza. E aí, mano, qual é? Eu sou o palhaço da parada. Me dá a comida ou eu bato com isso aqui na tua cara. Ele só tava brincando. Ele é um palhaço comia de oito, sabe? Eu vim aqui contar piada. Oi, crianças, vocês sabem a diferença da vaca para o palhaço? É, eu vou contar. Olha só. A palha doce de palha cru ou palhaço de palhaçada. Ei, para batendo o negócio, aniversário da menina, não teu. Mas eu tô ajudando, eu sou um palhaço legal, ó. Ó, tá caindo doce, tá vendo? Ai, ó, eles tão gostando. Viu? Eu tô sendo legal. Ai, cara! Eu consegui! Ai, você deve ser o aniversário. O aniversariante me dá o abraço. Não, aniversariante é esse daqui, olha. Ah, tá, é esse aqui. Oi, aniversário. Ô, moça, é uma mocinha. Feliz aniversário. Ó, tem um presente aqui, pequena. Me dá bolo, por favor. Eu tô precisando de bolo, eu tô com muita fome. Fabiano! Tá, vamos pegar uns docinhos pelo menos, então. Mas a gente tem que divertir as crianças. Ó, o cavalinho. Tá, as crianças estão se divertindo com a gente, ó. É um cavalo montado no outro. Du, vai lá. Cavalo montado no outro, sobe aí. Ai, meu filho, eu sou esse piano, hein. Dá pra trocar essa música, Du. Hã? Não tem outra música? Não tem outra música que você vai tocar, hein? Você tá me zoando que no aniversário das crianças só tem uma música. Faça um animal de balão. Calma aí. Olha só, olha só. Brinca com esse. Você curtiu o animal de balão? É, dá pra ela. Então, olha só pra você. Ou pra ele, ou pra quem quiser. O que mais que você quer? O que mais que ela quer, Du? Oi, moça, você deve ser a mãe da criança. Onde que fica o bolo? Nós quer comer. Fabiano! Faz parte do cachê nós comer comida. Nós tá com fome. Então, ó, pega esse presente também, abre. Tem mais presente aqui, ó. Tá na hora de abrir os presentes! Êêêê! Por que você não par de peidar, Dudu? É pra fazer eles rirem. Ô, mago, ó. Ô, maga. Ah, pega, 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 pega. Ô, maga. Ai, ai, você derrubou o bolo. Você derrubou o bolo, mano. Ai, mano, você derrubou o bolo. Agora eles vão brigar com a gente. Toma aqui, crianças. Maçãs. Tá, eu acho que a gente já divertiu bastante essa festa. Você não acha? Pera aí, vem aqui, pai. Vamos entrar aqui dentro pra ver o que tem. Tá, beleza. Não, 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 não. A gente precisa de um lugar pra gente... Não, não, não. Ela tá vindo até aqui e eu desliguei a luz sem querer. Ah, Dudu, cuidado. Essa foi por pouco, hein. Ei, espera aí. Esse fusível aqui a gente pode usar em algum lugar pra ligar a luz em algum lugar. Tô de olho em você, hein, fusível. Você parece muito útil. Também tô de olho, fusível. Ô, já sei, Dudu. Ai, que dor de barriga. Ai, eu sou um palhaço com dor de barriga. Eu vou lá em cima pra fazer cocô, mas de boa, tá bom? Ai, não dá certo, ó. Ai, ela me proibiu. Eu tô te falando, cara. Por que que ela não deixa eu ir lá em cima? Eu falei que tava com dor de barriga. Oxe, qual é? Pra onde que a gente vai, então? Oxe, a gente já divertiu essa festa e a gente já fez tudo aqui. Vamos dar o fora. A gente tem que divertir mais ainda essas crianças? Tá, vamos dar mais coisa pras crianças ficarem felizes? Aí eles dão o cachê pra nós e a gente vai embora daqui, vai. Faz tudo que der pra elas aí, vai. Tá feliz, criançada? Tá feliz? Ó, tem mais, ó. Nossa, quanto balão. As crianças estão felizes. Pai, já tá bom, pai. Acho que não, a gente precisa divertir mais, ó. E aí, patrão, dá pra apagar o cachê já? Ô, Dudu, a gente fala com esse cara. Ele pergunta se a gente realmente é um palhaço de verdade. A gente precisa fazer mais palhaçada pra divertir essas crianças. Ó, criançada, eu tenho um cavalo. Além do meu filho, eu tenho esse cavalo também, ó. Ui, ui, ui. Ah, Dudu, sério, eu acho que daria muito certo se um cavalo montasse em outro. Pega ele aí. Como assim um cavalo montasse em outro? Pega aí, vai ser legal. Olha, crianças, eu tô montada em cima de um cavalo. Ô, crianças, hábe-se esse presente aí, brinca. Ai, Dudu, na moral, a gente tem que fazer moral com o pai delas. Ai, eu faço isso de novo, pai. Ela tá pedindo mais? De novo. Tá, eu vou fazer mais então. Você quer que eu faça mais até quando? Ai, eu nem fui tão bem pago assim, Dudu. Eu também não. Ai, já sei. Será que eles querem ver eu esprender água? Não, eles estão pedindo pra gente fazer um milhão de balões. Um milhão de balões? É, tipo isso. Ah, não, não, não. Eu vou pegar aqui. Ai, eles gostaram. Ó, crianças, a gente sabe fazer isso, ó. Olha só, que legal. As crianças estão amando. Tem até um negócio de água. Um spray de água, né? Eles estão gostando muito, Dudu. E aí, tiozão, e agora? A gente pode receber? O que foi? Ah, sério? Ele ainda tá dizendo se a gente parece palhaço. Vai, calma aí. Ô, na moral, esse cara tá de palhaçada. Ai! Ih, acho que ela vai te bater, Dudu. Esse cara... Censa! Dá licença. Ele quer fazer cocô, você não tá vendo, mulher? Ô, esse cara tá de palhaçada com a gente, Dudu. Ele não tá de palha crua. O que você tá fazendo, Dudu? Calma, você já vai descobrir. Eu só preciso tirar essa bola daqui. E esse abajur também. Tá, tem muita bagunça aí, você não acha? Pronto. Ô, cara, eu nem sou até um bem pago pra isso. Então toma essa. Ah, você jogou na cara dele? Na cara dele. Eu acho que isso é suficiente. Ah, não, Dudu, mas isso não, né? Vocês realmente têm que fazer toda essa bagunça. Ah, é, crianças gostaram disso, obrigado. Ah, elas gostaram? Ele tá agradecendo? E a gente só ganhou 30 reais. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas pelo menos a gente terminou esse trabalho. Pode dar o fora daqui, você não acha? Vamos pegar aquele fusível aqui? Vamos dar o fora? Pega, acabou a festa, criançada. Vai embora agora. Tchau. Dudu, 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 a mulher saiu da porta. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Agora a gente pode fazer cocô no banheiro dela. A gente pegou um carro de palhaço. Espera, era um carro ali nesse presenteiro? Era um carro. Pronto, eu coloquei de volta. E agora a gente tem um carro de palhaço. Você trollou ela. Ô, moça, nós trollamos você, tá? Porque a gente subiu, ó. A gente subiu. Dá licença, deixa eu mostrar pra ela. A gente subiu lá em cima, lá, ó. Foi lá que a gente subiu, moça. E aí, vai, eu peguei o presente lá. Tá, vamos levar embora. Acabou a festa, galera. Vamos embora. É, foi trabalho completo. Agora a gente pode finalmente pegar o nosso super carro de palhaço. Mocinha, você me deixou meio curioso, mocinha. Vai! Você fica o dia inteiro aqui na chuva, aqui fora? Entra aí no nosso carro de palhaço. Eu quero andar nele também, vai. Tá, pega o seu aí. Não, eu vou andar no teu, ele é mais legal. Não, você tem que pegar o seu. Ai, já sei. Tá bom, vamos fazer corrida de carrinho de palhaço. Nossa, mas esse carrinho é bem pequenininho, né, não? Ah, mas ele é legal. Olha que fofo. Acelera, Dudu. Ah, eu vou passar você. Ai, 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 ai. Não, 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 ai. Ai, ai, toma cuidado, cara. Fabiano, ai. Foi você que ficou no meu caminho, não tenho culpa. Para com isso. Para de me bater, eu quero ir pra lá. Você vai fazer a gente explodir, meu Deus do céu. Deixa eu ir pra lá então. Por que você vem pra cá quando eu quero vir pra cá? Deixa eu ir. Eu tô vindo pra... Ai, desculpa, gente. Eu tô aqui, vindo pra cá. Olha aí, ó. De novo. Você vai fazer tombar o carro. Fabiano, você tá batendo em tudo. Eu vou fazer você voltar ao normal. Calma, tá tudo bem. Não, não, não. O quê? Eu sou um palhaço. Eu sou um palhaço. Ah, você também. Nós somos palhaçinhos. Eu não acredito. Eu sou um palhaço.